Recentemente, o Bosque dos Chetá ganhou cara nova com a revitalização do espaço e a mudança da diretoria do meio ambiente para a sala Aré. A intenção é que o local seja melhor utilizado pela população e para garantir mais segurança aos usuários, as entradas secundárias foram fechadas para que o acesso ao bosque seja centralizado na entrada principal. Ainda existem algumas outras entradas que nós estaremos fechando até o decorrer do mês agora. Os locais terão placas informando que o único acesso ao bosque é a entrada principal na Avenida Castelo Branco. A pista de caminhada no interior do bosque também terá acesso limitado. A pista que anteriormente você fazia o contorno todo dentro do parque, então agora a gente limitou isso. A outra parte também, depois da reforma da pista, é o isolamento dessas áreas com placas também identificando o limite até onde a população pode caminhar dentro do parque. Com as mudanças, o movimento no bosque do Chetá, também conhecido como o bosque do Índio, começa a ficar mais constante e a tendência é que o espaço ganhe cada vez mais visitantes. As escolas já vêm nos procurar para poder trazer os alunos, coisa que não acontecia anteriormente, né? Vêm nos procurar para poder trazer os alunos, para poder conhecer o parque, andar dentro do parque. Alunos da nossa rede pública, né? Que nem conhecia o parque no interior do parque, né? Que nem conhecia o parque no interior do parque.